Fala amigos da tecnologia! E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pra quem está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Bismarck, sou deficiente visual e hoje vou estar dando um tutorial aqui pra vocês, um tutorial rápido de como está alternando entre as suas contas no Google Drive você que tem mais de uma conta ou de repente quer fazer outra conta vou estar dando passo a passo de como está alternando entre essas contas peço que se você gostar, compartilhe, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal lembrando que na descrição estará o link da sala de recepção do nosso grupo do WhatsApp e também o link do canal parceiro que é o canal da Clara Alves lá também tem muita coisa bacana, passem lá, deem uma olhadinha se inscreva no canal dela também, gente é isso aí, então, bora pro tutorial? Estou utilizando a voz do Felipe Lista de aplicativos Configurar Apresentações O volume de mídia Configurar Câmera Conf Drive Aqui, encontramos o Drive Configurar Configurar Configura Drive Dois toques Drive Beleza Olha aqui, você vem varrendo da esquerda pra direita Info, dv, pasta Compartilha MPL, PCD, pasta Calculadora, multitela em áudio primeiro TTS, Evonavox Ricardo IQMP3, recorder 2 4 2B1 IQMP Addons para ouvidar duas Então, gente, eu estou logado em uma conta aqui no Google Drive Eu estou com uma conta E nessa conta está os arquivos que eu salvei aqui nessa conta Aí você vai me perguntar, e me esmarque pra trocar de conta? Se eu tiver duas contas Você vem varrendo da esquerda pra direita até no canto superior direito Conta conectada Bismanck Venial Bismanck Venial Arroba Gmail Ponto com conta e configurações Você vem aqui no canto superior direito Conta conectada Dois toques Conta e configurações Aí vai abrir, ó Conta Gerenciar sua conta Conta conectada Bismanck Gerenciar Usar Bismanck De Souza De Souza Bismanck Aqui vai estar Conta conectada A conta que está conectada Gerenciar contas neste dispositivo Adicionar Usar Bismanck Adicionar outra Com Usar Bismanck De Souza De Souza Bismanck 914 Arroba Eu vou querer usar essa conta Bismanck De Souza O que que eu vou fazer? Usar Bismanck De Souza De Souza Dois toques Drive E olha como é que já mudou aqui o Google Drive Compartilhado selecionado Compartilhado selecionado Só tem dois arquivos Dois aplicativos Salvo Nessa conta Bismanck De Souza Que é o Smart Voice TTS Felipe 2.0 Blind Tech Acessibilidade Brasil APK App Android O Smart Voice Do nosso brother É R.A. E Smart Voice Mais ações Poco Poco 1x2 6 2 2 APK App Android Compartilhado E é isso aí É assim que Se alterna de conta Aí você vai falar E pra voltar Pra minha primeira conta Mesmo processo Varrendo da esquerda pra direita Até o canto superior direito Conta conectada Bismarck de Souza Dois toques Conta e configurações Usar Bismanck Venial Bismanck Venial Dois toques aqui Em um Abismanck Venial TTS Evonavox Sonic Vision Adons para um Vida TTS Evonavox Ricardo Vox Vitória Vox E Automaticamente Gente É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Desejo Estou gravando No domingo à noite Desejo uma excelente Semana A todos Muita energia Positiva E eu Fui Em um Obrigado.